Música Deus deu a sua palavra grande ao exército dos que anunciam Boas Novas. Muito bom ter sua companhia e audiência em mais um programa Boas Novas no ar. Hoje é um programa surpreendente até pra mim. Eu recebo um grande amigo, pastor César Carvalho, que vai falar um pouco sobre a banda do César, o César e Companhia, que eu descobri isso aqui numa entrevista que eu tava fazendo com a Patrícia Ferreira. Ela tava falando a história dela de música e tudo, ela falou, André, uns tempos eu também cantei na banda do César. O que César? Ela, pastor César, pastor César Carvalho, é, tá sempre aqui conosco no antenado, no cabeça, é um grande amigo da Rede Boas Novas e hoje a gente vai bater um papo e hoje ele não vai debater, ele vai cantar. Pra gente aqui. Mas antes eu quero ir pra Central de Semeadores e você pode se tornar um semeador. Na verdade eu não vou pra Central porque o Ronaldo está de férias. Então eu continuo aqui no cenário aqui. E eu mando um abraço já pro Ronaldo, Deus te abençoe, onde você estiver descansando um pouco. Se você quer se tornar um semeador, o DDD2121126300 pra você contribuir e doar com a Rede Boas Novas. Ou pelo WhatsApp, DDD21974636422. E aí você pode contribuir online, por cartão, pelo telefone, pedindo um carnê na sua casa, um modo mais fácil. E as contas bancárias também passarão na sua tela durante todo o programa. Porque a gente quer continuar crescendo com a Rede Boas Novas, produzindo bons conteúdos e claro, alcançando o coração, principalmente das crianças. A gente já tem feito projetos como o Cross, que ensina a Bíblia através de música e animação pras crianças. A gente tem um segundo projeto da Rede Boas Novas que está quentinho saindo do forno, que é a Missão Arpa. Vamos ensinar as músicas e as histórias da Arpa Cristã para as crianças de todo o Brasil? Acompanhe comigo o trailer. E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse queiro da cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Podemos fazer de novo? Please! Está vendo? Essa é a missão Arpa, já disponível em todas as livrarias cristãs do Brasil e também nas plataformas digitais de áudio e de vídeo. Se você quer ouvir só as músicas, são 10 músicas da Arpa Cristã com arranjo moderno, para o seu filho conhecer, gostar e cantar. Você pode ir em iTunes, Spotify, as plataformas de áudio. E também você pode ver mais de vídeo na YouTube, Netflix e outros, para você, às vezes, adquirir e assistir toda a animação. Então tem todo um enredo com uma história e 10 músicas da Arpa Cristã animadas também. Olha, uma história sensacional, maravilhosa, que eu acho que vai ter muito adulto assistindo mais do que a própria criança. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Olha, para quem pelo menos assiste a Boas Novas, claro que se você vai na igreja, você pode ver todas as facetas do Pachor César Carvalho, que está aqui comigo. Mas quem conhece ele da Boas Novas é de um bom debatedor, bom entrevistador, quando a gente fazia também um antenado de perguntas, está sempre no cabeça e tudo. Mas hoje ele vai cantar com a gente. Estou recebendo o Pastor César Carvalho e também o Dudu Passos, que é músico. Pastor César, obrigado pela presença. Duduzão, obrigado pela presença de você aqui. Eu descobri isso sem querer. Eu falei, o Pastor César é um grande amigo, passou e trouxe para cá. Onde é que começou tudo isso? Vamos lá, eu acho que hoje eu vou pagar o maior dos micos da minha vida, nesse sentido. Eu canto contigo, seu caso. Isso, por favor. Até porque a banda tinha isso. Quem cantava mesmo era o Beck. Eu era só o introdutor das canções. O que aconteceu? Isso vai lá no final dos anos 80. Ok. E eu saía para pregar, era um jovem pregador. E é como até hoje. Você não estava então envolvido em igreja local ainda? Não, eu estava começando a minha carreira pastoral. Mas estava envolvido com pregar, trabalhando com juventude. A minha vida toda foi assim. Trabalhei, tenho uma lembrança, uma memória muito boa dos tempos da igreja metodista wasleana, da juventude wasleana, que eu fui a diretoria nacional, regional. E eu saía para pregar nas igrejas, pequenas igrejas. Até hoje eu vou, independente de quem me chama, se for uma pequena congregaçãozinha, eu vou. Mas chegando nessas igrejas, eu vi a precariedade da música. E vi a dificuldade que os irmãos tinham. E resolvi então juntar uns irmãos. Desde então, Dudu e outros irmãos. Daí a própria igreja, ou amigos músicos. Amigos músicos. Todos cristãos. Todos cristãos, todos cristãos. E a gente então começou a trabalhar isso, mas para ir na igreja, para ajudar os irmãos. E começamos a cantar. Não tinha nome, não tinha nada, eu cantava para pregar. Tipo um grupo de louvor. É, exatamente. Um grupo de louvor. É, exatamente. E a gente ia. Desses, hoje, boa parte deles são músicos profissionais. Estão na música popular brasileira. Gravaram com grandes artistas nacionais. Outros caminharam por outras carreiras. Mas aí nós fomos. Aí o tempo foi passando. E aí eu comecei a trabalhar no grupo MK de comunicação. Lá no início. No caso, no gênese do grupo. Na gênese do grupo. E eles começaram a fazer, então, eventos que popularizou-se o nome de cantas. Os cantas, cantas e cantas. Mas antes tinham os cantas locais. Ok. E eles queriam fazer, não simplesmente um show, mas começar, pelo menos, introduzindo como um culto. Como fazer isso, se não com louvor congregacional? Uau. E aí nós começamos a fazer. Eles sabiam o que a gente fazia. Trabalhava ali todo mundo junto. Dudu também e tal. Então, vamos fazer o louvor. E começamos assim. E não tinha nome. Aí a Marina, de Oliveira. É bom de botar nome. Ela chegou e falou assim, botar, César e companhia, tudo certo. O que é que você estava aí, liderando esse processo? Vamos embora. E aí começou isso. Começou e a gente ia mesmo para adorar a Deus. Os nossos ensaios eram verdadeiros cultos para nós. A gente ia ensaiar, a gente ensaiava em quartos de músicos, que hoje são músicos profissionais e tal, mas o estúdiozinho era precário. Alguns vão se lembrar disso. Ela tinha casca de ovo, de caixa de ovo na parede para segurar o som. Dudu, você já participava nessa época, desse processo todo? Já. Desde o início. Desde o início. A gente, como ele falou, a gente era amigo de infância. A gente é amigo de infância. Aí a banda, os eventos da metodista orleana, a gente começou a... Na verdade, a banda, depois que se formou a banda César, a gente era um tipo um cover de bandas evangélicas. Perfeito. Porque eu estava corinhos, hinos congregacionais. Isso, isso. O que é que se cantava? Em 1985? Não, no final de 80, início de 90. Ok. Então... O que é que se cantava? É cover. O que é que se cantava? Não, é foi o seguinte. Eu já lembro. Quer dizer, eu nasci em 84, tinha 6 anos, talvez não lembre muito. Quem era o cenário? O que é que vocês cantavam? Que música congregação era essa? Porque eu não sei se tinha tanta a integração, talvez, como hoje. A comunicação fez muito isso, né? De igreja, de denominações diferentes, cantam as mesmas músicas. Por quê? Porque o que está na televisão, o que está na rádio, o que está na mão. Talvez, não sei se na metodista orleana, se cantava a mesma coisa que nas assembleias, que na Batista. Como é que era essa musicalidade e a integração musical entre as igrejas? O que a gente pode dizer é o seguinte. A gente pegava aquilo que havia, que a gente considerava uma música boa, de qualidade, e rearranjava a música. Porque a nossa banda tinha... É tipo um Missão Arpa. É. Contextualiza um pouco. Por aí. E a gente tinha o privilégio de ter um naipe de metal extraordinário, e a gente fazia tipo um funk americano. Não era um grupo, era uma banda, banda... É tipo uma... 10, 12, 15 pessoas. Do jeito que a gente poderia chamar de Big Band, né? Big Band, exato. Metais. E a gente começou a fazer isso e tocar... Uma das referências para nós, que nos ajudou nesse tempo, foi um disco que o Marcos Góes gravou, chamado A Vigília. E a gente pegou aquelas músicas, e com a metaleira toda, a gente fazia, rearranjava algumas canções da época e saía tocando. E tocava nesses eventos. E aí a gente começou... Fomos convidados para tocar na Vigília de Bento Ribeiro, que era um evento no Rio de Janeiro, era um marco extraordinário. Cara, e aí foi um negócio tão bonito, porque Deus abençoou a gente. E a gente fez coisas ali que a gente jamais imaginava fazer. A gente tocou duas vezes com dois bateristas simultaneamente. Coisa que você quase que não via acontecer. Nem no secular, a gente trouxe para a realidade do Big Band, aquela coisa de vocal, metaleira, guitarra, contrabaixo. E aí foi. Cara, eu não tenho um metal, não tenho dois bateristas. Temos aqui um violão e um tenor. Muito, muito, muito difícil para mim. o que vocês querem. Eu não sei se tem como, mas só couro, coisas, partes simples de músicas, ou de composição depois próprias, não sei se houveram. Que marcaram. André, eu acho que essa aqui nesse dia... Onde a gente vai, eu acho que o pessoal perde. Marcaram nesse dia. Vamos fazer um pedacinho de alguma coisa? Olha aí alguma coisa, Dudu. Pelo amor de Deus, hein? Olha, irmão, já vou entrar nesse programa pedindo perdão. Os irmãos perdoem a gente. E outra coisa também, a gente aceita pedido. Inclusive, o que a gente mais aceita é pedir para parar. Pedir para parar. Esse pedido aí a gente aceita também. Pelo amor de Deus. Vamos mais que tinha a banda, assim, a metaleira. Aquele, eu acho que, Celebremos com Danças, que a gente... É, vai. Mete o dedo desse violão, hein, meu filho. É, agora. Celebremos com Danças ao nosso Deus, com o som de alegria, com o som de alegria e com música no ar. Metaleira, duas batérias. Quem fazia o som parecido com o de vocês, né? Tinha muito essa coisa também de, poxa, a gente viu um big band na televisão, alguma coisa, isso ou não, foi natural? Coinonia já estava... Tinha, tinha Coinonia, tinha o Azaf e Borba, tinha o Demar, era o que estava bombando. Era uma coisa assim, que a gente olhava com muito respeito, até hoje, né? Mas olhava com muito respeito. Mas eles faziam uma coisa mais, vamos dizer, mais pop. A gente pegou aquela questão, deu uma misturada por causa da metaleira e a gente introduziu essa pegada funk americano nas canções, nas músicas que a gente cantava. Aquela, Celebrai... Celebrai a Cristo, Celebrai... E a metaleira que fazia isso. Verdade, verdade. A metaleira fazia isso. E a gente foi tocando e foi cantando. E até que um dia, as nossas vidas começaram a tomar rumos diferentes, assumir um pastorado titular na época. E aí as pessoas começaram a caminhar e a gente foi se encontrando. E o rumo da vida das pessoas também foi sendo... Cada um foi levando para um canto assim. Estão em Jesus, estão no Senhor. Mas muitos deles são músicos profissionais hoje. E se reúne de vez em quando? Tem uma reunião de fazer um som? É difícil? É difícil, porque tem gente fora do Rio, tem gente fora do Rio, tem gente em trabalho. Quem trabalha com música não tem um horário tão flexível para os horários tradicionais. Mas a gente consegue. Eu acho que a última vez que a gente conseguiu foi há dois anos atrás, que a gente fez um encontro na igreja. E aí foi como se fosse o primeiro dia, né? Não, e assim, o interessante... Sai natural, não, não sai? Sem ensaio... Passa um filme, assim, na hora que a gente toca... Primeiro é uma hora só de história, né? De contação de história, né? De viagem, de... Não, e esse povo conta história. Esse povo conta história. Músico tem duas qualidades, cara. Conta história e come a berça. É regado a história e é muita comida. A gente chegou a... Eu contei, a gente estava falando aqui. A gente chegou a botar 17 pessoas no palco uma vez. É uma big band mesmo. Metaleiras que tinham cinco ou seis pessoas. Só metaleira. Para ensaiar tinha que ter um espaço bem grande para ensaio dessa turma toda. A gente ensaia por parte, né? A gente ensaia por uma parte com uma galera, outra parte com outra galera. Na varanda da casa de alguém, na igreja de outro. No quintal da igreja. Deixa eu ir para o intervalo, mas uma coisa que eu acho bonita até de a gente falar. Isso tem muito pelo Brasil. Bastante. Tem gente, claro, legal, Deus exalta, faz CD, DVD, mas tem muitos grupos, e continua sendo assim, que não tem essa pretensão. Não é que, Deus... Que não tem essa pretensão. Exatamente. Uns são bons músicos, trabalham às vezes com músicos profissionais, mas gostam de unir e cantar e dedicar o seu tempo, o seu talento, o seu dom, para o chamado de Cristo e fazer música nas igrejas. Depois eu falo alguns nomes que você vai reconhecer na história. Vamos falar um pouco sobre isso. A gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Não sai daí. Sou de volta com o pastor César Carvalho e o Dudu Passos aqui do... César e Companhia, mas um fala da César Bende, tinham coisas assim, as histórias... Não falava, não tinha tanto inglês no nosso vocabulário, não. Eu tenho uma foto aqui, mostra essa foto aí de todo mundo. Não, essa é já... Ah, essa é recente. Essa é recente. Mudou muito. Isso aí foi a última vez que a gente encontrou na igreja. Mas o visual da barba, cavanhaque e tudo, já era esse, pastor César? Não, não. O Dudu também... Um pouco desprovido de... É, tinha menos... O Dudu hoje tem menos cabelo. Só que, na verdade, a cabeça sempre foi grande. Tanto ele que era o cabeça da banda. Ele era o cabeça. Ele que organizava, ele que... O Dudu que fazia toda a logística do encontro dos músicos, né? Então, era... Porque eram músicos amigos. Não era aquela coisa assim... Ah, vamos fazer uma carreira musical. Era aquilo... E tem muito isso no Brasil, de gente que reúne... Às vezes até fazer uma agenda, uma igreja ou outra, mas reúne... Assim, para falar a verdade, uma palavra assim que tinha a ver... A gente reunia para curtir a presenção do outro e a presença de Deus. Então, era isso. Não tinha pretensão... Não havia aquela pretensão... Ah, vamos aproveitar, vamos gravar um CD, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Absolutamente... É um pouco do conceito de roda de samba? Reúne, curte ali, curte a música, roda de adoração. E aí, o que a gente fazia? Ir nas igrejas fazia muita diferença para a gente. E tem uma experiência que foi, para mim, extraordinária. Um pastor muito simples de uma comunidade aqui, em Genho da Rainha, dentro de uma comunidade absolutamente violenta. E ele falou assim, vocês vão lá? Eu falei, nós vamos. Ele, puxa, ninguém nem da minha denominação vai lá? Vocês vão? Vamos. Enchemos nossos carros, botamos nossos instrumentos... E pedimos... Isso é legal, não é bateria? Exatamente. E pedimos autorização do chefe do tráfico para entrar, porque não podia entrar sem autorização dele. Aí, chegamos lá dentro, tinha dado um vento, o telhado da igreja tinha sido levado, metade. Era um chão batido. A gente montou tudo, fez um louvor, fez uma adoração, e ele nos serviu um biscoito creme cracker com café, com a maior das... O maior banquete. O maior banquete que ele podia oferecer. E, André, eu falo disso com muita emoção. Porque eu acho, e é só uma impressão que eu tenho, que o Senhor gostaria que, de alguma maneira, isso fosse trazido de volta no ambiente cristão. Nós estamos voltados para a grandeza, e nós precisamos estar voltados para a simplicidade. Nós servimos ao rei da simplicidade. Uau! E nós precisamos retomar isso. E eu falo, não quero exortar ninguém, nem admoestar ninguém, mas eu queria lembrar aos cantores, aos ministros, que o povo de Deus está inserido em todas as camadas da nossa sociedade, em toda a pirâmide social que a gente vive. E nem todo mundo pode ir a um evento ingressado, nem todo mundo pode ir a uma mega igreja, mas que seria bom dar um tempo para as pessoas mais simples da cidade. Seria muito legal ir para os lugares onde ninguém tem ido, e onde as favelas são muito violentas, mas o traficante respeita. E você vai lá e leva a mensagem, a melhor mensagem que você puder fazer, o melhor que você puder levar, e receba o melhor que eles puderem oferecer para você. Que seja um biscoito creme crack, que seja um café, que tenha um gatinho correndo no culto, mas não perca essa simplicidade. O evangelho precisa retomar o caminho da simplicidade para que faça sentido nessa sociedade enlouquecida. Maravilhosa essa mensagem. E isso vem acompanhado... O senhor lembra que vocês tocaram? Alguma outra coisa que marcou nesse dia especificamente? Nesse dia? A gente sempre cantava essa que ele quis começar a tocar, né, Dudu? Aquela... Essa música fala de Jesus. E esse sentido que para nós tem a esperança do Senhor na nossa vida. Quem é Jesus para nós? O que ele representa para a vida de cada um de nós? E essa canção foi gravada, eu acho que o Góes gravou, e outras pessoas gravaram também, e ela dizia assim... És a nossa estrela da manhã. Cordeiro santo que nos trouxe a paz Esqueci a letra. Está todo o poder Resposta a todo aquele que clama O bom da banda se esquecer se tinha mais 20 pessoas que cantavam juntas, né? E o meu beck e a metaleira cantavam também, né? Então a turma fazia um pouquinho de cada coisa. Era esse tempo de igreja Que ninguém era dono de nada, a gente era simplesmente servo. Então o mesmo que tocava o trombone, cantava, regia o coral, arrumava a cadeira, a gente era tudo coração de servo. Enchia o carro aí de bateria, não sei o que, não tinha onde botar de mais gente no colo, e era uma aventura de fato. De fato, é interessante que ninguém era da mesma igreja. A gente não era, tinha da Assembleia, tinha da Metodista Asleana, Comunidade. Comunidade. Mas éramos amigos. Somos amigos ainda, né? A gente se encontra na rua às vezes e tal, entendeu? E tinha essa coisa da simplicidade. O pessoal era muito simples, cara. E esse evento que ele falou aí, que nós tocamos lá na... O Gêndar Rainha. Ele se marcou mesmo. Ele se marcou muito forte na minha vida, o Pastor César também. Que existam mais bandas, mais Césars e Césars e Companhias, e Duduz da Vida, que Deus possa continuar fazendo isso, acho que todo o Brasil. Que tem. Eu acho que tem muitas pessoas que tem o coração sim, sim. A nossa igreja é uma igreja simples, embora está em todos os camados, somos de maioria simples, eu acho que gostei disso. É o rei, a gente tem entendido falar, o rei dos reis, é o rei da simplicidade. Pastor César, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Vou levantar aqui e agradecer. Obrigado também a você pela... Bom lembrar dessas histórias aqui. Obrigado por compartilhar com a gente um pouco dessa experiência, Pastor César. Espero que você tenha gostado. Se você lembra, entra aqui, liga pra gente, manda mensagem, a gente botou acho que algum contato, algum e-mail, alguma coisa assim. E também se você estiver assistindo no YouTube, na internet, deixe seus comentários com experiências que você ouviu a banda com o Pastor César, César Bendy, César e Companhia, tocando em algum lugar desse Brasil, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo. Boas novas no ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.